Salmo 34 Bem direi o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o Seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor, daqueles que o temem e os livra. Provem, e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida, e desejar ver dias felizes? Guarde sua língua do mal, e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal, e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia, será condenado. O Senhor redime a vida dos seus servos.